MÚSICA 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 Quando solta essa daqui ninguém fica parado Desceu da favela pro asfalto Quando o DJ solta o beat o baile pega fogo E sai dominando o mundo todo Oh O funk chegou Respeita a cara Favela chegou Sai do chão ela muda Vai jogando pra trás Vai jogando pra trás Vai jogando pra trás Jogando Vai jogando pra trás Jogando pra trás Jogando Empina Joga esse palmo Empina Joga Quando o sol desça daqui ninguém fica parado Desceu da favela pro asfalto Quando o DJ solta o beat, o baile pega fogo E sai dominando o mundo todo Oh, o funk chegou Respeita, cara Favela chegou, sai do chão, ela muda Vai jogando pra trás 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 Vai empilhando Quando o sol desça daqui ninguém fica parado Desceu da favela pro asfalto Quando o DJ solta o beat, o baile pega fogo E sai dominando o mundo todo Oh, o funk chegou Respeita, cara Oh, favela chegou Sai do chão, ela muda Vai jogando pra trás Vai jogando pra trás Quando o sol desça daqui ninguém fica parado Desceu da favela pro asfalto Quando o DJ solta o beat, o baile pega fogo E sai dominando o mundo todo Oh, o funk chegou Respeita, cara Oh, favela chegou Sai do chão, ela muda Vai jogando pra trás Vai jogando pra trás Enfina, jovem, sigo o movimento Enfina, enfina, jovem, sigo o movimento Enfina, 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 jovem, sigo Quando solta essa daqui ninguém fica parado Desceu da favela pro asfalto Quando o DJ solta o beat, o baile pega fogo E sai dominando o mundo todo O funk chegou Respeita, cara! Favela chegou Sai do chão! Vai jogando pra trás Jogando Vai jogando pra trás 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 Quando solta essa daqui ninguém fica parado Desceu da favela pro asfalto Quando o DJ solta o beat, o baile pega fogo E sai dominando o mundo todo O funk chegou O funk chegou Respeita, cara! O favela chegou Sai do chão! É o amor Vai jogando pra trás 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 Enfina, enfina, joga esse bumbum Enfina, péssima, joga esse bumbum Quando toca a sarda que ninguém fica parado Desceu da favela pro asfalto